O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 159, discurso em Gérgisa, sobre a sinceridade na fé, a resposta sobre o jejum aos discípulos do Batista. Valtorta escreve em 9 de maio de 1945. Jesus fala em uma cidade que eu nunca vi, assim ao menos me parece, porque são todas elas mais ou menos iguais no estilo e é difícil diferenciá-las à primeira vista. Também aqui uma estrada margeia o lago e os barcos, estão aí arrastados para a margem. Casas e casinhas estão alinhadas para lá da estrada, mas aqui as colinas estão muito mais afastadas e por isso a pequena cidade está em uma sorridente planície que se prolonga pelas margens orientais do lago, ficando protegida contra os ventos pelo baluarte dos outeiros e por isso é toda tépida pelo sol que aqui, mas ainda que em outros campos, aumenta a fluorescência das árvores. Parece que o discurso já tenha começado, porque Jesus diz, É verdade, vós dizeis, não te abandonaremos nunca, porque abandonar-te seria abandonar a Deus. Mas, ó povo de Gérgisa, lembra-te de que nada é mais mutável do que o pensamento humano. Eu estou convicto que neste momento, realmente, vós tendes este pensamento. A minha palavra e o meu milagre que aconteceu, vos entusiasmaram neste sentido e neste momento está sendo sinceros em tudo o que estão dizendo. Mas eu vos recorto um episódio. Poderia citar mil deles, antigos e novos. Vou citar-vos somente este. Josué, servo do Senhor, antes de morrer, reuniu ao seu redor todas as tribos com os seus chefes, príncipes, juízes, magistrados, e lhes falou na presença do Senhor, lembrando-lhes todos os benefícios e prodígios feitos pelo Senhor através do seu servo. E depois de ter enumerado todas essas coisas, convidou-os a repudiarem todo Deus que não fosse o Senhor, ou pelo menos a serem sinceros em sua fé. Escolhendo com sinceridade ou o verdadeiro Deus, ou os deuses da Mesopotâmia e dos Amorreus, de modo que houvesse uma nítida separação entre os filhos de Abraão e os paganizantes. Sempre é melhor um erro com convicção do que uma hipócrita profissão e misturas de fé, o que é uma grande afronta a Deus e uma morte aos Espíritos. E nada é mais fácil e comum do que essa mistura. A aparência é boa. Debaixo dela está a substância não boa. Ainda agora, filhos, ainda agora, aqueles fiéis que misturam a observância da lei com o que a lei proíbe, aqueles infelizes que vacilam como bêbados entre a fidelidade à lei, o interesse de negócios e compromissos com o que estão fora da lei e dos quais esperam alguma vantagem, aqueles sacerdotes ou escribas ou fariseus. Eles não fazem mais do serviço de Deus a meta de suas vidas, mas sim uma astuta política para triunfar sobre os outros e ter todo o poder sobre os outros mais honestos. E isto porque são servos não de Deus, mas de um poder que eles sabem que é bem mais forte e precioso aos seus propósitos. Não são senão hipócritas, que misturam o nosso Deus com os deuses estrangeiros. O povo respondeu a Josué, Nunca aconteça que nós abandonemos o Deus verdadeiro para servir a deuses estrangeiros. Josué disse a eles, O que eu acabei de vos dizer sobre o santo ciúme do Pai em sua vontade de ser amado com exclusividade por nós, com todo o nosso ser, e de sua justiça em punir os que são mentirosos. Punir, Deus pode punir, como também pode premiar. Não é preciso que se tenha morrido para se receber um prêmio ou um castigo. Olha, povo hebreu, se Deus, depois de haver te dado tanto, livrando-te dos faraós, levando-te a salvo através do deserto e das ciladas dos inimigos, permitindo que te tornasses uma grande e temida nação, rica de glórias, não te puniu depois nenhuma, nem duas, nem dez vezes pelas tuas culpas. E olha o que te tornaste agora, e eu que te vejo precipitar na mais sacrílica das idolatrias, vejo também em que abismo estás para precipitar-te, por este teu perseverar sempre nas mesmas culpas. E eu te chamo a atenção por isso, ó povo, que és duas vezes meu, por ser eu o Redentor e por ter nascido de ti. Não é ódio, não é rancor, não é intransigência, é de amor este meu chamado, ainda que seja severo. Josué então disse, Vós sois testemunhas disto, vós escolheste o Senhor. E todos responderam sim. E Josué, sábio, além de destemido, sabendo o quanto é fraca a vontade do homem, escreveu no livro, todas as palavras da lei e da aliança, e as colocou no templo, e também neste santuário do Senhor que está em Siquém, em que naquela ocasião se guardava o tabernáculo. Colocou uma grande pedra como testemunha, dizendo, Esta pedra que ouviu as vossas palavras ao Senhor, ficará como testemunha, para que não possas negar e mentir ao Senhor vosso Deus. Uma pedra, por maior e dura que seja, sempre pode ser pulverizada pelo homem, por um raio e pela erosão das águas e do tempo. Mas eu, eu sou a pedra angular e eterna. Eu não posso sofrer destruição. Por isso, não mentais a esta pedra viva. Não ameis só porque faz prodígios. Amai-a porque por ela chegareis ao céu. Eu gostaria que fosseis mais espirituais, mais fiéis ao Senhor. Não digo por mim. Eu não sou outra coisa senão a voz do Pai. Se me espesinhardes ferias, aquele que me enviou. Eu sou o meio, ele é o tudo. Recolhei de mim e conservai em mim, vós, tudo o que é santo, para que possais ir a este Deus. Não ameis o homem. Amai o Messias do Senhor. Não pelos milagres que faz, mas porque quer fazer em vós o milagre íntimo e sublime da vossa santificação. Jesus abençoa e se encaminha em direção a uma casa. Está quase na soleira quando é barrado por um grupo de homens anciãos, que o saúdam com respeito, dizendo, Podemos fazer-te uma pergunta, Senhor? Somos discípulos de João. Como ele sempre fala de ti e também chegou até nós a fama dos teus prodígios, tivemos vontade de te conhecer agora. Depois de termos te ouvido, surgiu em diante de nós uma pergunta que te queremos fazer. Dizei qual é. Se sois discípulos de João, já deveis estar no caminho da santidade. Tu disseste, quando estavas falando das idolatrias comuns entre os fiéis, que há pessoas entre nós que fazem comércio entre a lei e os que estão fora da lei. Porém, tu também és amigo deles. Sabemos que não desprezes os romanos, então. Não o nego. Mas podeis vos dizer que o que faço para obter alguma vantagem? Podeis dizer que eu os acaricio para conseguir deles, ainda que sejam só uma proteção? Não, mestre. E disso estamos mais do que certos. Mas o mundo não é composto só por nós, que só queremos crer no mal que vemos e não naquilo que nos é apontado como mal. Agora, diz-nos quais as razões que tornam plausível o aproximar-se desses gentios. Diz-nos como norma para nós e para a tua defesa se alguém te caluniar em nossa presença. É um mal que se façam contatos com intenções humanas. Não é um mal quando nos aproximamos deles para levá-los ao Senhor nosso Deus. É isso que eu faço. Se vós fosseis pagãos, poderias demorar-me para explicar como todos os homens vêm de um único Deus. Mas vós sois hebreus e discípulos de João, por isso sois a flor dos hebreus e não precisais que eu vos explique essas coisas básicas. Podeis, portanto, compreender e crer que é o meu dever, sendo eu o verbo enviado de Deus, levar a sua palavra a todos os homens vindos de Deus, pois ele é Pai Universal. salva. Mas eles não são filhos, porque são pagãos. Pela graça eles não são. Pela fé errada eles não são. É verdade. Mas enquanto eu não vos tiver redimido, o homem, ainda que seja hebreu, terá perdido a graça e estará privado dela, porque a mancha de origem será um impedimento para que os raios inefáveis da graça desçam até os corações. Contudo, pela criação, o homem é sempre filho de Adão I, antepassado de toda a humanidade. Vêm tanto os hebreus como os romanos e Adão é filho do Pai que lhe deu sua semelhança espiritual. É verdade. Uma outra pergunta, mestre. Por que os discípulos de João fazem grandes jejuns e os teus não? Não queremos dizer que tu não devas comer. Também o profeta Daniel foi santo aos olhos de Deus, ainda que tenha sido um dos grandes na corte de Babilônia e tu és mais do que ele, mas eles. Muitas vezes, uma coisa que não se consegue com rigorismos, consegue-se com alguma cordialidade. Há pessoas que nunca viriam ao mestre e o mestre deve ir a elas. Outros há que viriam ao mestre, mas se envergonham de ir no meio da multidão. Também a esses o mestre deve ir lá. E desde que eles me digam vencer meu hóspede, para que eu possa te conhecer, eu vou. Tendo em mente, não gozo da mesa opulenta e das conversas, às vezes tão penosas para mim, mas ainda e sempre o interesse de Deus. Isto quanto a mim. E visto que frequentemente ao menos uma das almas de que eu me aproximo se converte e cada conversão é como uma festa de núpcias para minha alma. Assim, os meus discípulos, os amigos do esposo, que sou eu, jubilam-se com o esposo e amigo. E é sempre uma grande festa da qual tomam parte todos os anjos do céu e que é abençoada pelo eterno Deus. Quererias ver os amigos em luto enquanto eu estou em festa? Enquanto eu estou com eles, mas tempo virá em que não me terão mais e então terão que fazer grande jejum. Para tempos novos, métodos novos. Até ontem, com o batista eram as cinzas da penitência. Hoje é o doce maná da redenção, da misericórdia, do amor. Não poderiam aqueles métodos estar enxertados no meu, como também o meu não poderia ter sido usado então por ninguém. Apenas ontem, porque ainda a misericórdia não existia na Terra. Agora existe, mas não mais o profeta, mas o Messias é que está na Terra, ao qual tudo foi deferido por Deus. A cada tempo as coisas que lhe sejam úteis. Ninguém cose um pão, um pedaço, um pedaço de pano novo em uma veste velha, porque de outro modo, especialmente ao lavá-la, o pano novo encolhe e arrebenta a veste velha e o rasgão se torna ainda maior. Igualmente, ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se assim fizer, o vinho arrebenta os odres, incapaz de suportar a efervescência do vinho novo, o qual se derrama fora dos odres que arrebentaram. Mas o vinho velho que já passou por todas as suas mudanças é colocado em odres velhos e o novo em novos, porque uma força há de ser enfrentada por outra igual. Assim é agora. A força da nova doutrina aconselha métodos novos para difundi-la, e eu que sei disso faço uso deles. Obrigado, Senhor. Agora estamos contentes. Reza por nós. Nós somos uns odres velhos. Poderíamos resistir à tua força? Sim, porque o Batista vos preparou e porque as orações dele com as minhas vos tornarão capazes de tudo. Ide com a minha paz e dizei a João que eu o abençoo. Mas no teu parecer é melhor que nós, para nós estarmos com o Batista ou contigo. Enquanto há o vinho velho, bebam dele, se agrada ao paladar acostumado ao seu sabor. Depois, com a água podre, que está por toda parte vos dará nojo, então passareis a gostar do vinho novo. Nossa, que legal. Achas que o Batista vai ser preso de novo? Com certeza. Eu já mandei a ele um aviso. Ide, ide, alegrai-vos com o vosso João, enquanto podeis e fazeis-o feliz. Depois amareis a mim, e isso também vos será penoso, porque ninguém depois de acostumado com o vinho velho vai querer logo o vinho novo. Ele diz, o velho era melhor, e de fato eu terei sabores especiais que vos parecerão ásperos, mas apreciareis dia após dia o sabor vital. Adeus, amigos, Deus esteja convosco. Uau, que legal.